Ah, dessa obra aqui, eu tô ligado que vocês estão lembrados, eu tive aqui, eu fiz a varandinha lá fora, a varandinha lá fora, deixa eu ver se vem aqui, a varandinha lá fora eu fiz, agora é hora dos banheiros, vamos ver se vocês lembram desses banheiros aqui, não apareceu do nada, aí agora é hora de começar os banheiros, a gente ficou à espera desse ralo aqui, mais de um mês ele chegar, aí agora eu vou fazer o barramento, né, passar massa nas paredes, tudo pra começar a instalação, porque a massa que a gente trabalha aqui, ela é impermeabilizante também, aí nós vamos passar aqui, aí vamos cobrir isso aqui com um drywall, aquela placa de gesso, e massa tudo aqui, ó, e tem esse aqui, e tem esse outro banheiro aqui também, e o rapaz vai só rebocar aqui um pouquinho aqui, ó, do lado aqui, e tá pronto também pra começar, então é só pra vocês vão acompanhar o andamento dela, beleza? Trabalhador, deixa eu colocar aqui a câmera aqui assim pra vocês pegarem o andamento dela, tá? E antes de começar a trabalhar, o que nós vamos fazer? aqui se desbarrar, não sei como que é no Brasil, não lembro também como se diz nos Estados Unidos, o que eu vou fazer? Eu vou peçar as costas da desenpernadeira, na parede, porque essa massa aqui, ela é impermeabilizante também, então como nós vamos fazer o assentamento em cima de outra cerâmica, que vocês podem ver aqui, é bom também até pra fixar melhor a cerâmica na hora da instalação, vou deixar vocês acompanhando aí, enquanto a gente faz o nosso trabalho aqui. Isso aqui já tem uma mão de impermeabilizante aqui, né, porque essa parede aqui eles abriram e tal, pra passar os camas, alguma coisa, e agora a segunda mão de impermeabilizante com essa massa aqui. Então, vamos lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fazer a instalação aqui de leve, né, para o patrão tá aqui de zóio, que de zóio é o trabalho do gado. Se ficar mal, o bicho pega. Se ficar mal, ruim. Não é isso, bicho pega, ruim é para receber, né? É assim que o bicho pega. É a partida aí que o bicho começa a pegar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, esse trabalho aqui Pra ficar assim por hoje Fiz os cantos, né? Pra poder a cerâmica por cima amanhã E os meios a gente completa amanhã Quando vier outra caixa dessa Então ficou assim, olha só Garadinho ali, duas peças Inteiro ali Pra de lá, pra de lá, pra de cá Entendeu? Entendeu? Agora nós vamos fazer a outra Vamos acompanhar a gente fazer a outra lá também Pra terminar o dia de hoje, rapaziada Tchau, tchau! 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 Pô, bicho, esses caras imaterialistas demais Olha o doidinho ali, ó Tamo junto, papai! É nóis! Então olha só Não se esqueça de se inscrever Você que tá assistindo aí Só de sapo Tamo junto Beijo, menino, santo Fica com Deus E até o próximo vídeo Perdão